Assunto ne declara o seu ex-presidente, coligação, FDD, Agostinho Gomes, para jornalistas Sira e a neresidência, fomento de lei. Agostinho Actuíro, coligação, FDD, nela existe desde Tina Grinhonrua, Senhora Singualo, baseia para acordo neberretam-mos, assinatura o seu partido, membro Sira Roto, a nessam PUDD, UDT, frente mudança, inclui, PDN RASIC. Além de ne e a momento neba, FDD-mos, sarou com a carta do Tribunal do CNI, onde foi o reconhecimento da posição FDD, deve desolvido. A mim, dia 17 de junho de 2018, a minha carta do Tribunal, do CNI, vamos ao Parlamento Nacional. A mim, a minha resolução do FDD. É que tenta, eu tenho, que vai ser como, a minha declaração da lei, ou a minha lei, e a minha senhora, eu tenho uma carta do ponto, e me levou sua carta a me alcanhar, e resolveu. E a minha carta do書, eu convêi o contrário com a CERC, e a minha fé, da lei, da lei, da lei, a lei, da lei, do them, E a relação ao Parlamento Internacional, eles falam que não há problema. A partir do Partido, a partir do Parlamento Internacional. Portanto, quer jurídicamente, quer de facto. A partir do Parlamento Internacional, quer de facto. A partir do Parlamento Internacional, quer de facto. A partir do Parlamento Internacional, quer de acordo com a reunião. A partir do Parlamento Internacional, a reunião. Cor deEDR, a partir do Parlamento Internacional, a partir do Parlamento Internacional. E a Laura Soshinwal, Fulanzunha Tinagrinho Ruasano Sengwal, Ex-presidente de Coligação Frente e Desenvolvimento Democrático, que a FDD, Agostinho Gomes, lhe disse que a conferência e a imprensa declaram na carta que a FDD existe no desenvolvimento. Quando o Partido Todo não consegue retornar o assento no Parlamento Nacional, a necessidade de ter o Frente e Mudança, na bancada que está aqui. Mas que o Partido de Desenvolvimento Nacional consegue retornar o Parlamento Nacional, o resultado do Coligação FDD, que é composto o CPDN, retornar o cadeiro todo. Fátima Pereira, GMN.